A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Durante a coletiva de imprensa realizada na tarde de sexta-feira, 8 de abril, a doutora Sueni Decimou foi novamente apresentada como secretária de saúde. A pasta estava sob coordenação do prefeito Silvio Rafael, depois da saída do ex-secretário Sérgio Marot. De uma forma singela, ela voltou dia 4, para não ter vontade dia 1º. Voltou dia 4 e já está trabalhando conosco, graças a Deus. E fazendo aquilo que ela sempre fez, mesmo que não estando no cargo, ela sempre fazia.